Um, dois, um, dois, três, au! Olha que coisa bonita, mas cheia de graça É aquela menina que vem E que passa no doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panema O seu balançador parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que sou tão sozinha? Ah, 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 que tudo é tão triste Oh, ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí